O empresário foi assassinado dentro da própria cervejaria. Veja só as imagens do momento em que acontece o socorro. A vítima é colocada às pressas na carroceria dessa caminhonete para ser levada ao hospital, mas infelizmente não deu tempo. Esse aí, o momento do disparo. O estabelecimento estava lotado na hora do crime e a confusão foi geral. Reportagem completa, acompanhe comigo na tela. O vídeo mostra o momento em que o empresário, ferido, é carregado até a carroceria de uma picape para uma unidade de saúde. Na hora, ele ainda estava vivo. Depois de ser atingido na própria cervejaria, com ao menos cinco tiros, segundo a polícia, Raniel Rico Abreu, que tinha 38 anos, morreu poucas horas depois de entrar no hospital. A cervejaria fica aqui na zona norte de Manaus. E quem viu o que aconteceu, diz que tudo ocorreu por volta das cinco e meia da manhã. Um homem desconhecido entrou aqui no estabelecimento, procurando pelo empresário, e logo que o viu, começou a atirar várias vezes. O empresário ainda tentou desarmar o suspeito. Foi um pânico geral na hora, porque tinha muita gente no local. E as pessoas que estavam escondidas, dizem que ouviram pelo menos dez disparos acontecendo. Para você ter uma ideia, a porta de vidro aqui do local também foi atingida e está estilhaçada. Vídeos publicados na rede social do estabelecimento mostram o local lotado de gente antes do ataque. O prédio da cervejaria foi alugado há pouco mais de um ano. Atualmente, Raniel tentava aumentar o faturamento do local depois de meses sem poder abrir por causa das restrições sanitárias. Casado, com filho... E ele era um cara muito... Ah, tá. Muito direito, entendeu? Uhum. Era um cara que honrava com seus compromissos, tudo direitinho. Não é a primeira vez que assassinatos envolvendo empresários são registrados em Manaus. Ainda sem solução, no dia 9 de janeiro, um empresário de 40 anos foi executado com dois tiros na cabeça na feira da Panair, na zona sul de Manaus. O assassino já esperava pela vítima quando ela saía do trabalho. Por aqui. Para a pena. Para a pena. Para a pena. Para a pena. Obrigado.